13 de dezembro de 2016, Procuradoria Geral da República, termo de depoimento número 10, intitulado Lula Sítio Atibaia, colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados, presentes, membros do Ministério Público. Indo direto ao tema, esse tema está contido no anexo apresentado pelo colaborador, o anexo de número 11, intitulado Lula Sítio Atibaia. Proemílio, o que o senhor sabe desse tema contido nesse anexo 11? O que marcou muito esse assunto foi o seguinte, o Alexandrino, como eu disse, era a pessoa que no fundo me apoiava nessas questões de logística, institucional, vamos dizer assim, era um apoio mesmo. Você está falando de Alexandrino Alencar, também executivo do Grupo Odebrecht. Ele não era executivo, ele era mais da área de apoio, vamos dizer assim. Mas ele tinha um cargo formal? Ele era subordinado à estrutura de Benedito Júnior, desenvolvimento de negócios, alguma coisa. E eu pedi, porque como ele sempre teve uma relação por causa de lá do Rio Grande do Sul, muito com o PT, e eu tinha, porque ele era um companheiro que tinha entrado quando nós fizemos. E aí eu era executivo, um bom executivo, nós compramos uma fábrica aqui em São Paulo, da PPH, da PPL. Que é fábrica de quê? Que era de uns americanos, de uns americanos da Nacional Destiler, se eu não me engano. E nós compramos essa fábrica, petroquímica que eu estou falando. E ele participou, ele era dessa fábrica. Foi aí que ele ingressou na organização. Vejo a outra fábrica. Vejo. E aí ele foi, o papel dele na Odebrecht, o senhor comentou já em outro depoimento, era essa interface política, especialmente com o PT. O PT, exatamente. E que eu conheci ele e vim ver o pedigree dele, como eu digo, e vamos dizer, o perfil dele no exterior. Todo lugar que eu viajava, porque eu viajava naquela época realmente muito, eu sempre encontrava ele. Quer dizer, era impressionante ele vendendo polipropileno. Então, na Rússia, até na Rússia eu me encontrava com esse cara. E ele tinha aquelas habilidades dele de penetrar, as pessoas gostavam, etc. ...